Hoje estamos aqui com os 10 anos da Gaboni Professional, iniciando uma campanha de loiras com a linha Unique Blonde. Temos como convidado especial a grande hair stylist Luciana Rosa, que muito somará com o nosso coordenador técnico Marcos Riegel. Gaboni Professional, a evolução é sua! Nesse trabalho em especial, nós acompanhamos um quadro de trabalho diagnóstico com a Gabi Rossi. E a primeira vez que eu a vi, eu fiz a segunda pergunta para ela. Como você se sente hoje com o seu visual e como você gostaria de se sentir? E a resposta que ela me deu foi a seguinte. Gosto, me acho bonita, mas eu sinto falta do meu cabelo comprido, o meu cabelo maior, como eu já usei alguns anos atrás. E diante dessa resposta dela, eu conversei com o Marcos, que é o técnico da Gaboni Professional, e nós resolvemos fazer três etapas de trabalho. A primeira, nós entramos com o tratamento com a linha Advance, que fez um trabalho de selamento para reduzir as ondas, que ela tinha bastante excesso de ondas na raiz. Então, a gente disciplinou esses fios, acomodamos essa ondulação, tratamos. E na sequência, o Marcos entrou com uma técnica de mecha muito interessante. Ele construiu um desenho diferenciado e chegou ali na tonalidade de um loeiro pérola, misturado com bege, que ficou muito sofisticado e bem interessante. Na parte do topo, nós trabalhamos com divisões, exatamente ao centro da sobrancelha, onde nós podemos visualizar que tem um caimento super legal e super natural. Então, isso facilita para que ela possa usar para qualquer um dos dois lados, sem marcações. Na divisão também, nós temos algumas divisões nas diagonais, colocando sempre para dentro, formando um bico na região da parte de trás. E lá, a gente fez a técnica de empilhamento, para que nós pudéssemos limpar toda a cor da fibra capilar da Babi, e assim reconstruir um loiro super tendência. A matização para o cabelo da Babi, nós tivemos a liberdade de trabalhar com o pérola, o bege, que são cores super legais, e nós também tiramos ela um pouquinho do platinado. Então, isso faz com que ela fique num loiro bege super legal. Dentro desse loiro também, nós tomamos a liberdade também de apagar essa raiz, porque nós precisamos também de profundidade. Até porque a Babi, ela tem as sobrancelhas mais escuras. Música Toda loira precisa de tratamento. Então, na Babi também, nós executamos um tratamento incrível no lavatório, com a linha Total Repair, que é uma linha especial para cabelos já quimicamente tratados. E junto com isso, ainda adicionamos óleo de argã. Então, quer dizer, formamos uma nutrição completa para a fibra capilar dela. Isso faz com que ela tenha um cabelo lindo e loiro, e com um tratamento muito bacana. E na terceira etapa, eu entrei com as mesmas tonalidades do alongamento, no bege e no loiro pérola, e mais um terceiro tom de apoio. E construí ali o desenho do alongamento. Música E para finalizar, a gente fechou com uma técnica de corte bem desconectado, para fazer a fusão do cabelo que ela tinha e do novo cabelo. E o resultado foi muito interessante. Música Como eu sempre falo, nós não fazemos cabelos, nós não temos projetos perfeitos. Música 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 Música